Já perdeu duas rankers de hoje e ainda não se inscreveu no canal, rapaziada. Se inscreve então que a próxima tu ganha. Tamo junto. Vambora, rapaziada. Eu aceito aí a zona de conforto dos senhores. Mas bora botar um time aí de criação de conteúdo, cara. Beleza. Mano, eu jogo do que vocês quiserem. Gratão, vai ser os dez... Olha só, os dez no Discord. Ouviram? Escaralhado, sim. Escaralhado. É, porra. Vocês não pegaram a visão, porra. Você tá nas pira do custom de cria, né? Exatamente. Exatamente, rapaziada. Exatamente, porra. Eu, Pidgeys, darei os gratão queio. Contra os... Os... Porra. Caralho. Só os cracudos. Contra os cracudos da Solo Kill. Fui de Zed, hein? Vai com esse boneco aí mesmo, Pidgey. Pô, cara, é esculacho. Mas nós jogamos Zed o dia inteiro. Não vai beber cerveja e vai me enfrentar. Ah, rapaz. Vai pegar uma cerveja agora aí. Pelo amor de Deus. Vai reto aí, porra. Porradaria. Brota, time. Brota, time. Cadê? Cadê? Brota, time. Eu quero porradaria aqui, caralho. Venha porradaria. Eu vou botar a cara. Eu vou botar a cara nessa porra. Eu vou botar a cara nessa porra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mata o yap. Mata o yap. Ah, gente. Você... Cara, vocês... São muito trolls. Muito trolls. Vou botar o yap. 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 Meu Deus. Meu Deus. Mata o yap, porra. Boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Tá safe, rapaziada. Um stack, um stack. Para de bater esse mino aí. Para, para, para. Para, menor. Sacanagem. Nível 2, a gente brinca aqui embaixo. Ó, mas, ó. Ai, ai, que danão. O cara tem duas espadas longas. A espada tá longa demais, hein, Tito. Vai pra cima, Nick. Nick, Nick, vai pra cima, Nick, Nick. Não é possível. Não é possível. Amor. Amor. Ah, porque ela vai me derramo, mano. Não, 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 não. O cara pega a Shenzel na custom. Parabéns, Keryn. Caramba, dois meses, velho. No mínimo. Vou dar bem nessa porra. O cara tem duas espadas longas, velho. Apelão. Ai. Tô indo pro top, hein. Não é possível. Nice, nice. Tô indo pro top. Bota aqui. Recua, Nick, Nick. Recua. Bota o Nick, Nick. Bota o Nick, Nick. Bota o Nick, Nick. Não é possível, não é possível. Ah, eu tô esperando. Onde eu tô, Pid? Onde eu tô, Pid? De uns 10, eu não posso. Pid, 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 Pid. Iiiiihiii. E a P foi de ralo. Iiiihiii. Tá louco? É... Uh, 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 uh. Ai, Azai, tu gostou. Não, fala tu, fala tu. Ó, eu tô na desvantagem aqui. O menor tá sem cerveja, velho. Tá complicado. Vou flechar, vou flechar, meu querido. Vou ter que flechar, pô. Não, não, não. Aí é respeito. Mata! Aí eu achei que era pra nós, pô. Aí dá B os dois do top. Senão o Bob e o Bob vai dar double kill. Dá B mesmo, Kerry. Dá B, Kerry. Dá B, Kerry. Não cancela, não. Sai, bora, pô. Tô dando um beijo aqui. Dá B mesmo. Não, hein. Chubrutei. Ih, qual é? Qual é, playboy? Tá doidão? Tá doidão? Meu Deus. Ah, você tá doidão, pô. Não tem assim na luta, não, né? Show de bola. Ai. Eu entrei cá com o Keio antes, ele falou que tá de básica, velho. Dá o parado, dá o parado. É, eu tô vendo, tô vendo o safado. Ih, qual foi, qual foi? O safado tem amigos. Não, não, o safado tem amigos. Eu tô sem ult. Eu tô sem ult. Pula. Pula lá, não. Dive, dive, dive. Oh, não vale o tabucilia, não. Opa, dive, dive. Ai, meu Deus, o cara é muito bom, velho. Dive, 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 dive. O cara é muito bom. Cuidado o botão, né, safadão. Ai, o cara é muito bom. Eu tô tancado, não. Na verdade, você tá tancado. Trolei, trolei. Desrespeitei por um segundo e o safado me matou, cara. Vai beber uma cerveja aí. Vai beber uma cerveja. Mate-se, maluco. Tá desrespeitando também, aí? Isso aqui é custo escrever. Mate-se, maluco. Mate-se, maluco. Que o buqueio, que o buqueio, que o buqueio, que o buqueio. Que o buqueio. Bravo, bravo. É tudo. Vai, vai, vai. Deixa eu pegar a mídia aqui. Vai tentar... Aê, vai chegar. Ajuda. Ajuda, bote, ajuda, bote. Fiz minha parte, fiz minha parte. Eu não fui do modem não, velho. Eu tô full ainda de novo. Ah, eu não morri, cara. Ah, eu não morri, cara. Que porra é essa? Tadinho da rapaziada tá acostumado a silêncio em casa, mano. Deve tá sofrendo agora. Até gente aqui no game aqui. Carey, cadê você? Tô turquei. Tô em algum lugar do mapa, velho. Fiquei, cheiquei. Chalou o lugar. Tô chegando em algum lugar também, bis. Mano! É o pode o mobbo, porra! Ah, une click no chat. Une click no chat. Entra, gratão! Mata o Carey. Mata o Carey. É pra matar. Recorre, recorre, recorre. Ah, Nickerry, obrigado, irmão. É mó troll, hein, Jerry? Ó, vai dar um daninho nesse Nicklink aqui, né, mano? Eu sou o Nicklink. Eu sou o Nicklink. Tô aqui, Nicklink, bagulho do outro. Não é possível. Mate esse maluco aqui, porra! Continua aqui, continua aqui, continua aqui. Ah, vou subir até o canal. O IAP shieldou, o IAP shieldou. Ah, não, 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 não. Continua no mid. Continua no mid, aí esfumou, meu parceiro. Dedo Diff, eu quero dedo Diff. Leva essa torre do mid. Zed King? Ah, Zed King. O cara tá sem cerveja na mente, hein? Claramente. Dá pra ver. O Nicklink, ele tá... Tá sem útil zilha, tá sem útil zilha. Tá mal intencionado aqui, tá? Eu não aprendi, eu não aprendi! Eu não aprendi, Zed não, cara! Eu aprendi zilha, porra! O Zed tá FK? Ô, Zed tá FK, repórter. Porra, tem que ficar FK mesmo, não, rapá? O cara tá de sacanagem, acabando com todo mundo. Correr, tá? Correr! Ô, louco, um capo pijacão, vocês vão se arrepender, hein? Que dano é esse, velho? Vocês vão se arrepender, hein? Ah, não. Desvia, Boeirinho, desvia! Assim! Desvia, Boeirinho! Desvia, Boeirinho! Boeirinho! Desvia, Boeirinho! Desvia, Boeirinho! Aí o cara veio também, porra! Vamo brincar, vamo brincar! Mate, Nick League! Bricadeira, é brincadeira! Mate, Nick League! Quero focar o Yap, vai no Yap! Vai no Yap! Segura, sai segura! Yap, 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 Yap! Nice! Desvia, Nana tem Utzi! Espera, 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 Espera! Mate logo, porra! Ale! Olha o timing! Ó, Nick League no chat! Nick League! Tá chegando, tá chegando, tá chegando! O menor usou shuriken em mim, pelo menos, hein. Os caras fizeram um dragãozinho, tô botando mid. E aí eu tô sem sombra, pode me matar, vou até abrir cerveja aqui, seu safado. Valeu, valeu, deixa eu abrir aqui essa cerveja antes, um segundinho. Pode ir, Joaquina, pode ir. Vem mesmo. Vou dar um beijinho, vou dar um beijinho, tranquilinho, tô bebendo cerveja aqui, cara. Coisa leve. Bora brincar lá, bora brincar lá. Coisa leve, tô bebendo aqui, pô. Gira esse machado pro outro lado aí, pô. Valeu, valeu. Vem, vem, vem. Boa ult, gratão. Boa ult, gratão. Bem tranquilinho aqui, bem tranquilinho aqui. Ah, gratão não, Daniels, pô. Vem, morreu, amigão. Ih, morreu não, morreu. Boa ult, gratão, o cara tem dois gratos, cara. Ó, tem um serve aqui, tá? Bora ver que ele... Brota, me mata que tu morre. Me mata que tu morre, teu safado. Ih, pô, o Side King não tava nem um dinheiro não, mano. Achei que tava. Só que no momento, velho. O time é nosso, fecha as ondas. Qual foi, qual foi, Playboy? Qual foi, Playboy? Fica tranquilo aí. Aqui, aqui, ó. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Matou. Esse Playboy é muito bom, porra! Como é que é isso aí? Boa, boa, mata ele. Ei, olha lá. Olha a tua build, moleque. Olha a tua build, tu acha que eu sou idiota, caralho. Olha a tua build de desgraçado, porra. Pelo amor de Deus. Flecha aí, ó, seu bobão. Tá sem flecha aí, ó, seu bobão. Brota aí. Brota aí, que eu tô assistindo aqui, ó. Tá sem útil já. Vai tá batendo o risadinho. Tá batendo o risadinho. Fica aí, ó. Ah! Tu vai matar a nuca, gente. Tu vai matar a nuca. Cué, tá muito rápido. Parou, parou, parou. Tá muito rápido, tá muito rápido. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. É o que fez eterno, po. Yes! Tua mente, clipes, na tua boca aí, porra! Na tua mente. Na tua mente. Eu sei que eu tô batendo nas pessoas aqui, velho. Mate esse maluco. Ele vai pra lá, ele vai pra lá. Segue, 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 segue. Segue! Segue esse maluco! O cara é urbano, porra! Mata ele! Pijaca tá na mente, hein! Pijaca tá na mente, hein! Meu Deus, moeiro! Ajudou, ajudou! Mata o carry, mata o carry! Tirei a armadura desse safado, tirei a armadura! PARA DE CURAR AQUI, PORRA! Que isso, que isso? Tô brotando, tô brotando! NICOLIGO NO CHAT! NICOLIGO NO CHAT! Caralho, o cara cancelou mesmo, mano! Ah, boeirinho, tamo junto, boeirinho! Ih, qual é esse aralto aí, rapá? Tá doidão? Ó, o cara tá doidão, Gratão! Gratão, enfia a porrada nele, Gratão! Sai, Gratão! Enfia a porrada nele, porra! Vai morrer aqui, me ajuda! Vai no carry! Vai no carry! Vai no carry! Vai no carry! Tá doidão aí, porra! Vai no carry! Vai aí, vai aí, vai aí! Meu Deus do céu! Pega esse cara aqui! Pega aí, carry, vai! Ai, o cara é muito bom! Tô indo, tô indo! Vai no carry, 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 carry! Ajudou! Ainda rouba o carry! Vai tomar no cu, carry-me! Porra! Fiquei dançando! Ah, boeirinho, não era pra tu pegar aqui, porra! Ah, bota a cara aí pra tu ver! Ah, eu vou, tá? Olha eu aqui! Ai, meu Deus! Tp, tp! Voltou aqui, voltou! Porra! Errei tudo! Quase tá indo, amigão! Meteu a rostuzilha! Tá Caetano esperando o cooldown! Ai! Ele tenta dar dano no boeirinho, sabendo que vai morrer! Cavezinho vai... Ah, eu, eu, eu... Qual é o Zed King? Eu tava olhando pro outro lado, porra! Eu tava olhando pro outro lado, seu safado! Uh! Humilde! Vai fora, porra! E aí, boeirinho! Tranquilo, chefe! Ii-ihihihihihihihih swo rekiii! E aí, rapazeiro! Ele ainda tem compaixão também! Que isso! Cara, o menor é mortal? Ah! Bora! Zed King sem pal, campeão maior nas omas! Fala! Fala! Uau, não vou mentir, mas Gratão tá desbalanceando a partida! Tá bom? Só isso que eu falo. E clico no chat! Fala, cê vai né! Pode ir nele, pode ir nele. Tô tancando aí. NECLINK! Relaxou, relaxou. Relaxou, relaxou, relaxou. Ah, acabou. Mais um. Não me segue! Errou! O Zé de um cara dá mais dano. O Zé de um cara dá mais dano. Ele errou porra toda. O Zé de um cara dá mais dano. O Zé é hack, porra. Ih, rapaziada. Boeira e Nate Game não é legal não, hein, mano. Você entrou lá, você entrou lá! Mate, maluco! Boa porra! Ah! Didi! Dá-lhe, rapaziada. Uma alta demonstração do Rael no gameplays do Brasil, cara. Eu gostei muito! Ah, tá-lhe, rapaziada. E aí E aí O Zé oh Transcrição e Legendas Pedro Negri